E aí E aí E aí E aí E aí Fala Tuei! Beleza? Esse é o aparato que eu estou testando. Consegui recuperar minha webcam. E agora se vocês quiserem eu passarei a fazer lives webcamescas. A minha cara. Para todos. Tranquilo. Pô, eu vou fazer 50 né, apesar de ser muito fácil. Ah, gostou? Esse é um dos lobos do Kira, que o Kira fez para mim. Sendo que daqui a pouco eu vou parar para comer pizza. Ficou legal? Pô, que bom. Fala Vim. Tranquilo? Me acostumar aqui. Acostumado a jogar na tela pequenininha. Ah, é esse aqui, esse botão aqui. Caraca, o controle aqui está muito sensível. Fala Guba, tranquilo? É cara, eu estava testando meu webcam. E eu recuperei os games que eram webcames. Cara, estou jogando mal para cacete. E eu penso que era aquele... Nossa, uns 50. Estou jogando muito mal. Mas assim eu vou ganhar porque está nos 50 né. Ah é, hoje não foi muito bom para nós não, mas tudo bem. Nas vitórias e nas derrotas a gente tem que acompanhar né. Não tem jeito. Não tem jeito. Caralho, o que que eu pego? O que que foi? O que que foi isso cara? Roda! 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 Ah, até aí, mas foi fácil. Então, eu só fiz para testar, porque na live de Pokémon já deu para deixar... Só deu para deixar a câmera. Vocês estão vendo que sou barbudo mesmo né? Não é sacanagem da foto. Boa, claro. Essa live aqui é só pra fazer um esquenta, cara. E só pra testar o webcam. Pô, isso porque tá no modo noturno. Tá, a luz tá toda apagada aqui, cara. Isso tá escuro. Tava muito mais escuro antes de eu fazer uns ajustes. Fala metal, beleza? Isso aqui com uma cara boa. Aí eu baixei vários joguinhos de GBA. E é bem provável que eu vou fazer live deles. Em breve. Então podem aguardar live os jogos de GBA. Muitos jogos legais. Tem alguns aqui que muita gente conhece, que eu acho que é o Castelvânio da vida, né? Sei lá, cara. Esses Mega Man aí de X, tu joga com zero. Eu fico meio que pé atrás de jogar. Curto muito, não. Eu já usei óculos uma vez na minha vida. Eu fiz o Castelvânio da vida. Mas eu fiz operação. Tipo há 10 anos. 10 não. Tem 2000. 13 anos. Vou pensar, hein. Vou pensar. Pô, 50 cilindradas não tem graça. O que é isso? É, pois é, eu vejo muita gente jogando, então eu fiquei meio curioso, falei, pô, deve ser bom mesmo, muita gente joga? Não tinha live hoje, Guga? Aliás, Guga, eu tô com uma pena de você, cara. Só jogar Superman 64, velho. Pô, eu fiz isso aí, eu comecei isso aqui e o nego ficou desesperado já, pô. Vai fazer muito, vai fazer a live de Pokémon não? Claro que eu vou fazer. Atenção esquenta mesmo. Daqui a pouco a pizza já chegou, eu já vou lá comer uns pedaços. E aí, eu vou lá comer uns pedaços. Eu vou lá comer uns pedaços. E aí, eu vou lá comer uns pedaços. Você não conhece o Platinum, cara? Bom, eu vou lá comer uns pedaços. Daqui a pouco eu volto. E aí, eu vou lá comer uns pedaços. E aí, eu vou lá comer uns pedaços. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tem que ganhar muita moeda metal. Tem que vender os 150, cara. Tem maluquices. 150 é muito difícil. Já tem já? Por favor. Vai lá a mão, eu vou pegar um pedaço para você. Não vai acabar sem isso de novo. Deu um tchauzinho para a câmera. O que? O que? O que foi? Ah, tu com a cara amassada. Tadinho da Renata. Eu quero amassada. Tadinho. Vai pegar meu pedaço de pizza da outra pizza. Fala Choco, beleza? É, eu tô de abicão. Ui! Eu tô no chat roulette. Rapidinho, já volto. Não sei se vão bater no papo aí sobre a treta master. É, tudo escuro. Pô, porque tá tudo escuro mesmo, cara. Onde tá apagado aqui. Aqui é de noite. O que? O que? O que? O que? O que? O que isso? É, tudo escuro. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bora, bolas. Cachaça, tá maluco, cara? Nem bebo direito, porra. Tchau, tchau. 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 Sabe qual é o legal dessa versão aqui do Super Mario Kart? É que depois que você completa as pistas normais, você abre o modo extra. O modo extra são pistas do Super Mario Kart do Super Nintendo, cara. Isso é muito maneiro. Tu rejoga as pistas do Super Mario Kart aqui no Game Boy Advance. Muito maneiro. É muito da hora isso. O cara tá me sentindo uma tartaruga ninja. Sucessor de pizza aqui em casa. Pizza time! Eu quase perdi, mano. Já ganhou pra cacete. Chegou outra pizza aí, gente? A terceira pizza já? Caraca! O demônio vai ficar sem. Espera aí. Tchau! 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 3 estrelas 3 estrelas não sei se eu vou parar gente não sei se eu vou parar é lightning start não estou fazendo por enquanto vou falar para o meu amigo que chegou aqui aqui o o outro 1 e o o e o Se tivesse aquele cabo Cabo? Cabo cabutz Aquele cabo azul Daria pra colocar aí E colocar no notebook Igual o celular Cabo USB Aí daria pra carregar Aí tem que ter duas terminações Iguais Não diferentes Caraca é sério? Cru Entrou pessoas virulentas no meu canal É isso mesmo? Sem parar aqui eu vou bloquear essa criatura Quem? Porra, olha ali Cristin não sei o que lá So Great botou um link No mínimo é vírus essa porra Onde você tá vendo isso? A moça está cega No chat Cristin, sei lá o que Cristin, Cristin Eita, verde Verde, verde não consigo ler 13199 Eita, verde não consigo ler Oi Você é turquesa Isso não é turquesa Isso não é turquesa Não é cacete Isso é verde Isso é turquesa Cara, gente Essa porra é verde e água Ou azul turquesa Por favor, me apoiem Você sabe que turquesa tem verde e azul Verde turquesa? É Nunca vi isso na minha vida Porque você é um cara Que é um Windows 98 Com apenas 193 cores Aí, verde turquesa É novidade pra mim, cara Verde turquesa? Será crátis? Bom, será banido Ah, fala aí, cara É sério, cara Vocês nunca viram as águas Se você lá, bora, bora Você quer mais pizza? Não, eu quero usar o meu bebê Não é rúzico O que ele perguntou? Não Não Como é que eu vou usar o meu bebê? Se ele está com 5% de bateria? Não acontece Se o Pika Pau tivesse comunicado à polícia Quer dizer, se você tivesse pensado em comprar um adaptador Vai ser escondido pelo Raposo de Narcaldas Eu sou o Capitão Retrospectiva, amor Isso nunca teria acontecido se você comprasse adaptador Obrigado, Capitão Retrospectiva De nada É uma coisa que ficou muito mais vivente O que? O quebra-mola O quebra-mola Os quebra-molas É Agora é muito bom ele desolver os quebra-molas Até parar de ver Porra, na Rainbow Road, para fazer tempo, você tem que desolver os quebra-molas Só que não Para fazer um bom tempo, tem Não Calma, se você não faz um bom tempo como o meu bom tempo É, ele está me trolando Perfeitamente Espera ele precisar do notebook Eu vou precisar nunca, jamais Aí vamos ver quem é que vai trovar quem É 42 boiadas 43 boiadas 45 boiadas Pois é, cara Nunca jogou Mario Kart Divanço Agora jogue Eu sirvo para viciar vocês em jogos desconhecidos Agora joguem Nada de 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 seu Madruga Nada de 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 professor Seu Madruga Significa veneno Escroto, cara Quando ouvir essa cadeira Não bebo outra garrafa A cadeira significa Veneno Escroto, cara Se vocês beberem vão correr! Nada de nada, de nada, de nada de nada de nada De uma boca. Nada de nada, de nada... Professor! Fala, Juanito, tudo bem? Como é que está? Ajudar o Juía, que sem graça. O que? Sem graça? Sério, Deus tem isso! Não, sem graça é tipo... Não, sem graça é tipo... Não rodei. É tipo, basicamente impossível. No bom, entendeu? Não faz sentido, amor. É tipo, seu sem graça. Pra brincar, não brinca, caralho, caguei. Olha o peixão lá atrás. Cuidado com essa cadeira, que ela é perigo, perigo. Sao! Peraí, perigo, perigo, perigo! Espera aí, espera aí, espera aí! É o prêmio! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quer dizer que eu não posso cantar isso? Posso? Posso? Então tá bom. Que engraçado, cara. Posso ou não? Tá bom, vamos lá então. Vamos sentar? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 O QUEM SERÁ? Então canta com o QUEM SERÁ A CIDADE NO BRASIL Não apaga a luz É porque eu não vou cantar com quem será porque eu já sei Cara, o Yoshi desfinge lá no fundo O detalhe do Yoshi é muito maneiro Caraca, eu não passei ali, mano Marisa, eu vou comer o seu bolo Nem tem bolo, cara A gente não comprou bolo, não Fizemos uma noite da pizza Pizza night Pronto Muito, muito boa também essa, né, metal? Eu raramente levo presente em festa, então eu canto muito isso Deixa eu ver... Rapidinho, gente É, eu trago o estômago, o estômago é muito importante, né, cara? Sem estômago, como é que você vai aproveitar a festa, né? Pra que ir pra uma festa sem estômago, né? Me ferrei! Uhul! Porra, me lasquei, mano Fizou uma manobra do pizzaiolo ninja Deixa eu ver... Deixa eu ver... Sai porra... Tá rapidinho Olha... Essa manobra do pizzaiolo ninja só eu sei, hein? Caraca, que cagada! Eu ia todo errado, eu ia ver o combativo. Fala Tavares! Beleza? É a transferir a minha webcam, me instalei, me reposidirei, etc. Boa noite, meu filho. Bom, vou fazer a espécie e vou encerrar. Até porque, pô, tem que dar um tempinho pra... pra live do Pokémon, né? Que é 10 horas. Tem tempo pras pessoas fazerem outras coisas. E eu também. Tavares dando boa noite, Lolo e Renato. Ela disse oi oi, se vocês não tiverem ouvido. Essa pista aqui no 150 é um cozinho, cara. Desculpa, eu não tenho outra palavra. É isso mesmo. Caraca. 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 Consegui fazer uma façanha bonita aqui. Caraca. 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 Pogada. Que isso? Liza, não está mais com o telefone! E aí? Está de quê? Está de guarda, dente! Loh! Isso, finalmente se fez essa porra Me fudi Que bonita, Luiz Se fudendo Se fudendo em cinquenta cilindradas Lindo Que legal, olha isso Olha isso, que lindo Nossa, cheguei em terceiro, que horroroso Se fudendo, você pular um errado Nossa, quanta gente aqui Ah, tá bom, terceiro, foda-se Ainda consigo chegar em primeiro no final Em primeiro lugar Três cabeças aqui É pras lives que eu quero realmente fazer Eu quero realmente que dê público, não dá Não quero entender esta porra São lives que eu falo pra cacete Fico traduzindo coisas Fico falando sobre o jogo Aí é que eu quero público Caralho, que porra feia Aí é que eu quero público pra interagir comigo Me fazer pergunta Deixa o programa de auditório da Ebi Ai, caguei Ah, na latinha eu caguei Caguei o quilo certo Ah, blude filho da puta Quer dizer, algo mais rápido Não, não quero não Obrigado Obrigado Ah Uhul É o povo ganho de me contrariar Eu tava tão na frente Que eu caí Ninguém me passou Se fosse também assim Porque esse foi de cilindrado Se fosse em 150 Eu já tinha caído pra oitavo Que bem mole É o povo ganho de me 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 Eu tenho o botão errado sem querer. 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 Não, eu não fiz isso, velho. Porra, eu gastei as cascas vermelhas porque eu ia gastar o cogumelo pra pegar um atalho aqui. Sacanagem. Foi direto, foi no turbo. Porra, tá de saca, mano. Porra, pequenininho, sério isso. Consegui. Porra, consegui. Não, castelo no céu é do Mario World, cara. Eu acho, não? Sei lá. Quase que eu me ferro, velho. Ranquear, eu acho. Nossa, muito ruim. Bom, é isso aí, galera. Terminei aí as cinquenta cilindradas da vida e vou encerrar a live que era só pra testar o webcam. Então fiquem ligadinhos aí que daqui a uma hora, mais ou menos, eu vou fazer de Pokémon. Inclusive, já vou até anunciar. Valeu? Beijo do gordo. Até mais. Tchau, tchau.